Olá pessoal, últimas horas da semana de promoções que eu fiz, essa é a única promoção do meu curso que eu abri durante o ano inteiro Vai encerrar, meia noite de hoje, segunda-feira, vai encerrar, o preço do curso está de R$94,00 de inscrição, vai voltar a ser R$197,00 E no decorrer dos meses eu vou aumentar para R$290,00 e depois R$490,00 de inscrição desse curso Então quem se inscrever hoje já garante todos os módulos adicionais pelo preço promocional que eu estou fazendo essa semana E esse preço eu não fiz durante nem um dia do ano de 2018 A gente está aproveitando aqui o maior curso do Brasil, o Java Web, para você que está estudando, está na faculdade, fazendo o seu trabalho de SCC E aí a maioria das faculdades tem a parte de Java Web no curso de programação, tem na grade curricular os framework de Java Web E desenvolver aplicações de Java Web E como muitas pessoas sempre entram em contato comigo para baixar um pouquinho o preço Eu fiz essa semana, única semana do ano que eu baixei o preço Então sim, já se prepara para a faculdade, se prepara para o mercado de trabalho Eu preparo, meu curso é preparado para você entrar no mercado de trabalho E aproveita hoje que o preço está lá embaixo Gera o boleto, se você gerar o boleto até meia-noite, meia-noite a página já está programada para voltar para o preço normal Se você gerar o boleto, você pode pagar lá na quinta-feira ainda que você vai garantir o preço promocional Então assim, quem se prepara conquista Repete, quem se prepara conquista Então vamos lá, vamos ficar pera em Java Web